Música 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 Muito barulho, muito barulho pra essa minha equipe maravilhosa, esse dançareiro, esse DJ, o bravo tá aí, só preparando a minha voz, tem que minha voz é ouvida, e bora, quero ver geral com a mão pra cima, assim ó. Hoje você vem com o pé do meio do água, só se encarar com o sol congelado, sempre na signa é ver o passado, com um monte de um brilho no rosto de água, não tinha não provado na nossa casa, mas hoje você vê que a gente está rodado, eu não tinha se acreditado, eu não me falo, mas vocês são engraçados, Estou bem com o palo, é valido para a minha faca, a doa e minha amiga marca, não vê o que tem peganado, o gás, seu meu paladão, relongam com mumaça, وہ sem calcão com o sol para a bunda passada. Agora eu vim caminhar, a minha mente olhada já lá Vou dançar o Bolsonaro e todos os otários Quem é duvidar de um dia eu sei alguém Minha alma se preocupou, até falando Caio por favor, eu não vou em sangue, eu venho Cada um dia ela entende, eu sou de Deus O que eu sou, com todo isso que eu acerto Então, pra cá de junto sem ninguém É bom preenchido, tô com fãs, quero ir mais ao tempo Imagina a gente no sangue que viveu Eu vou de Pacheca, hein? Que vai nos paga e vai quebrar Não vai ter pra ninguém, não tá? Hoje você vem com a gente de jovem Só se eu ficar no rosto do congelado Hoje você vem com a gente de jovem Com a gente vai ter algo que eu chorar Vamos ter algo pra cá, nem pra castrar Mas hoje você vê que a gente tá a vontade Eu vou de Pacheca, a gente se acreditar O que faz, pra vocês não encantar Hoje você vem com a gente de jovem Só se eu ficar no rosto do congelado Hoje você vem com a gente de jovem Só se eu ficar no rosto do congelado Hoje eu venho com o rosto do congelado Não tinha a gente de jovem Só se eu ficar no rosto do congelado Mas hoje você vê que a gente tá a vontade Eu vou de Pacheca, a gente é desacreditado Mas que faz, você é engraçado Você é engraçado É pra quê? É pra ter um ponto pra falar É pra quê?